Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um assunto muito interessante que eu acho que pode ajudar muito vocês. Normalmente eu falo aqui no canal dicas de como decorar, ideias de como a gente pode deixar a casa melhor e mais agradável. Mas hoje eu resolvi falar um tema que vem um pouco antes da decoração. E eu vou mostrar pra vocês algumas ideias e algumas dicas de como encontrar o imóvel ideal. Então o vídeo é mais dedicado pra quem ainda não tem a sua casa, não tem o seu apartamento e vá alugar ou comprar e se sente muito perdido em como fazer isso, como começar, como buscar. Se sente realmente perdido, assim, por onde eu começo, o que é que eu vou fazer? A primeira dica e um ponto extremamente importante é você, antes de começar a procurar o imóvel que você quer, seja ele uma casa ou um apartamento, é determinar qual a sua verba disponível. Se você vai alugar ou se você vai comprar, você precisa ter uma noção de qual é o valor que você vai desembolsar, o quanto você pode gastar e o quanto você pode investir com isso. Mesmo se você for financiar um apartamento ou financiar uma casa, você precisa ter uma ideia, fazer uma simulação no banco que você vai utilizar pra ver qual é esse valor que você vai ter disponível. Isso é pra você evitar de começar simplesmente a procurar o imóvel, se apaixonar por algum e depois ver que você não consegue alugar ou comprar ele porque você não tem o dinheiro disponível, porque você não tem aquela verba. Então tenta determinar, se for aluguel eu posso gastar tanto por mês com aluguel ou se você for comprar eu posso investir tanto. Assim você já procura focado nessa sua meta e evita de ficar procurando e encontrar imóveis muito mais caros. Em seguida, após você ter determinado qual a sua verba disponível, quanto que você vai investir no imóvel, é importante você pensar nos seus planos, a curto, a médio e até a longo prazo. Esse é um imóvel que você quer ter pra ficar muito tempo nele? Ou você tá comprando só pra começar a sua vida, vai ficar alguns meses, alguns poucos anos e vai se mudar logo? E outra coisa, você é uma pessoa solteira? Você pretende se casar? Ou se você já é casado, você pretende ter filhos? Ou se você já tem filhos, você vai ter mais filhos? Isso pra você adequar o imóvel à sua necessidade. Isso te ajuda você a decidir se você vai morar num apartamento ou numa casa e também quantos quartos esse imóvel precisa ter, o tamanho ideal pra sua família. Em terceiro lugar, é a localização. É muito importante, na medida do possível, você tentar procurar um imóvel que fique perto da sua casa. Não! Um imóvel perto da sua casa. Se você tá procurando uma casa, como você vai... Seu imóvel perto da sua casa. É muito importante que você tente encontrar um imóvel que fique perto da onde a sua vida já acontece. Então, um imóvel que seja perto do seu trabalho, perto dos lugares que você mais frequenta. Se você tem costume de ir frequentemente à casa dos seus pais ou de alguém da sua família, que esteja mais ou menos na vizinhança. Não precisa ser necessariamente encostado na mesma rua, no mesmo bairro. Mas, se for um imóvel distante demais de tudo o que você já costuma fazer no seu dia a dia, você vai sempre gastar muito tempo e também muito combustível ou outra forma de transporte com os deslocamentos que você vai precisar fazer. Em quarto lugar, outra dica muito importante é... Pense em como vai ser a sua vizinhança. Então, se você for ver o imóvel, tenta observar bem como é a vizinhança. Se você é uma pessoa muito calma, que gosta de muita tranquilidade, precisa de muito silêncio para dormir, para relaxar, evite lugares onde tem muito barulho, onde costuma ter muitas festas, em lugares de muito agito, muito movimento nas ruas, porque isso vai atrapalhar muito você no dia a dia. Por outro lado, se você é uma pessoa mais agitada, que gosta de mais movimentação, prefere o barulho, gosta de uma coisa mais animada, morar em um bairro totalmente residencial, super silencioso, super calminho, pode deixar você muito entediado. Então, procura lugares mais movimentados, enfim, que tenham mais a ver com o seu dia a dia, com o seu estilo de vida. E, por fim, a última dica é... Pense também na iluminação e na ventilação do imóvel. Esse é outro ponto muito importante, que às vezes a gente, quando está vendo uma casa, não consegue pensar muito naquela hora, ou um apartamento, e depois a gente pode sofrer um pouquinho com isso. Procure ver se o imóvel recebe bastante sol, se os quartos são iluminados pelo sol da manhã, que é muito importante, se vai ter lugar para você secar sua roupa, e se ele tem ventilação também. Então, gente, essas eram as minhas dicas de hoje. Eu espero que ajude bastante vocês. Se vocês tiverem alguma outra dúvida sobre como encontrar o imóvel ideal, me deixa aqui nos comentários. Ou se você já encontrou o seu imóvel, e quer compartilhar alguma outra dica, alguma coisa que você fez e que foi importante, ou até alguma coisa que você não pensou e te atrapalhou depois, compartilha aqui, que eu tenho certeza que pode ajudar todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. clica muito no like para eu saber o que vocês acharam, para me ajudar a divulgar. Compartilha esse vídeo com os seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para ser notificado, e a copia é sempre em primeira mão. Um beijo, até mais e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho